Isso é tão fácil! Ouçam, crianças! Papai! Papai! Você está bem? Ah! Ai, não! O que é que foi? Eu li a mente dele. Deve ser um dos meus poderes. Daí? Ele não é o nosso pai. Ele é um gato malvado. E nós, nós somos filhotes. Ele nos encolheu. E te fervendo de raiva. Filhotes precisam de diversão. É hora de crescer. Por aqui, pessoal! Oi! Oi! Quando li a mente dele, vi onde esse gato malvado pôs a arma de raios. Talvez os faça crescer. Como você é inteligente, Brainy! Obrigada. Tá, pessoal. Prontos? Ora, seus vira-ladas. Ainda não se livraram de mim. Parem! Não! Miau. A dor me enche o percão! Agora ele é o mecâniquinho! Vamos, cães estelares. Vamos voltar para a nossa nave. Ué! Mecâniquete? O que é isso? Quem é você? Ah, é... Eu sou o seu papai. Papai? Papai? Até que não terminou tão mal, né? Ah! Ah, 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 ah Tchau, tchau.